Na fazenda Ponte Alta vou contar o que aconteceu A história do animal bravil, do povo se comoveu Ele era um burro bravo igual este não nasceu Certo dia no curral este fato ocorreu O burro estava furioso, veja só o que se deu O juquinha vendo aquilo pra sua mãe esclareceu Juquinha muito nervoso para sua mãe falou Vou apartar aquele burro que ele é um traidor Está batendo nos poltrão que eu vou mostrar quem eu sou Sua mãe virou e lhe disse eu te peço por favor Este animal é criminoso, muitos peões ele matou E Juquinha não ouvindo ali no curral entrou O seu prato de comida lá na mesa ele deixou Passando a mão num chicote o burrão ele enfrentou Na primeira chicotada o burro lhe enganou Em vez de correr pra frente pro seu lado afastou Deu-lhe dois coices na perna ali mesmo ele tombou Assim mesmo a rastejando, rastejando até na porta chegou Sua mãe estava na porta e pro Juquinha gritou Meu filho venha pra dentro do burro que machucou E o Juquinha respondeu mamãe, mamãe aqui firme eu estou Quero mostrar esse animal que correr dele eu não vou Quando foi jogar um laço um grande golpe levou Recebendo um coice na fonte que ali sem vida tombou Sua mãe chegou chorando vendo o filho ensanguentado O burro que matou meu filho há de ser barbiçoado O crime que ele fez por outro será vingado E depois de muito tempo com o senhor Moacir Valente O burro foi negociado com bala de carabina Esse burro foi varado e pagou pelo seu crime E o cruel burro dourado